Você sabe me informar quanto o seu cachorrinho consome de água por dia? Qual é o consumo diário de um cãozinho? Seria 30 ml a cada meio quilo de peso, tá? Então, no caso da Amora, gente, a Amora é essa criancinha aqui, ó. A Amora, ela pesa 5 quilos. Então, o consumo de água dela é 150 ml por dia. No caso da Bela, ela pesa 12 quilos. Então, o consumo diário da Bela gira em torno de 360 ml. Com relação a esses valores, depois de 24 horas, você vai medir o volume que sobra nesse bebedor. E vai fazer essa medição durante 3, 5 dias, até uma semana. Pra você ter ideia de quanto que é o valor diário. Música 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 Música